Opa galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Eu já tenho, acredito que eu já tenho aí mais de 200 vídeos no canal galera Então por favor, pra dar aquela força pro canal que eu comecei esse ano Mas eu já tô tentando no YouTube já faz 5 anos galera E eu tô trazendo o melhor que eu posso Inclusive de games, já arrumei um celular novo aqui Se dá pra gravar jogos melhores, mas enfim, com gráficos melhores também E tem uma jogabilidade melhor e gravação melhor logo por diante Enfim, se inscrevam no canal se não for inscrito, por favor Vai ter vídeo todo dia, a partir do ano que vem Porque esse ano teve bastante vídeo, mas teve vídeo Se não tiveram nenhuma visualização e nenhum like Então por favor, ajudem lá, beleza? Se inscrevam no canal e é isso aí, bora lá pro jogo O nome do jogo é Sonic de Red... É galera, eu sei que você provavelmente errou igual Eu sempre falei Sonic Red Dog, não sei porquê Mas não é É Sonic The Red Red Rogue Estranho pra caramba Mas é o jogo clássico do Sonic Bacana a fitinha aí E bora lá jogar Que da hora, tirando a fitinha... É, tem que pagar, né? Mas enfim Jogue graça com anúncio e jogar, né? Tem outra escolha? Jogar Bora lá galera Bacana, o menu do jogo é bem... É... Sem salvar nada Mas vamos lá Vamos começar Aí eu tenho os personagens melhores Que só tem o Sonic, né? Os outros tem que comprar Provavelmente Ou desbloquear Bora com o Sonic Esse visual do Sonic Sega Sega é a melhor empresa de game Só não vê quem não quer Enfim Green Hill Zone Bora lá Começou galera Tela clássica do Sonic Ah Controle legal Ah Quadrão, né? Vamos lá O ruim desse Sonic, galera É que ele ainda não tinha o Dash O... Que é uma puta técnica Provavelmente do Sonic, né? E não tinha ainda Ah, cara Trilho Sonoro Esse jogo é muito bom Caralho, eu tô dociado Eu jogo a conta o que é isso A porra Vai Pega em cima Seu Miguel Tem que ir Checkpoint Isso O visual desse Sonic é muito bom, né? Não Volta Não Filha da mãe Mas enfim Eu tô indo Eu ganho uma vida extra Isso aí 16 mil Oh Foda mesmo, galera Quem jogou Passou Passou por aperto Sabe como é É a tela do Marble Zone Pelo amor de Deus Ô tela difícil, hein? Se você cai na lava Você perde todos os seus Zing E você morre logo em seguida Só que quando você cai na lava Você não tem meio que um chão Você não tem apoio Então você é meio que Obrigado a morrer, tá ligado? E aí você volta Tipo, a comunidade inteira Caramba Eu saí umas 30 vezes Do anúncio Aí vai pra outro Pelo amor de Deus Não precisa É, de graça, né? Como se... Enfim Green Hill Zone 2 Bora lá, galera Começou já Se você quiser Eu gosto muito Muito antigo Porque é muito antigo mesmo Ah, não já tem Eu acho que Enfim Não era nem seu Function É, enfim Eu tô tão fan, galera Se você quiser Eu assisti até o anime Passaram no jogo Cara, muito bom Não tinha um anime Não sabe quem tinha um anime É muito bom É, né? C2 A estrelação é bem rápida, né? É um jogo bem Ele é muito frenético Então... E pra vocês terem ideia Isso é pra demonstrar A velocidade do Sonic, né? No sentido figurado É realmente Pra ser uma demonstração De poder dele, né? Então meio que assim O Sonic Isso era uma forma De demonstrar Que ele consegue Ter a... Ah, ele tem algo morrendo É, consegue demonstrar Que eu sou burro É, consegue demonstrar Que o Sonic, galera Ele consegue andar Uma dimensão inteira Nesse curto espaço de tempo Ah Eu achando que é o Mario O Mario, se fosse o Mario Pulava em cima da cabeça Já era O Sonic, não Quer dizer, também Mas ele tem que pular Girando Se ele pular Nossa Vou perder tudo Não Por favor, não Ué, por que que eu comecei Sem continue Não é meu Obo, isso aí? Ah, pera que Eu achei um negócio ali Isso aqui não é meu Ah, ele não tem Coelho de barro Infelizando Não Filha da mãe Sonic Por favor Sonic Eu poderia ter feito isso, né? Agora vai pra cima Qualquer um Quero ver Se marcha agora Ah, agora Agora não tem Ah, não Ah, não Peguei o check-port Então se eu morrer vou voltar ao comentário da tela Parabéns pra mim Não Peguei você, pelo menos aqui Ah, não Nossa Eu não peguei o check-point Nenhum check-point Parabéns pra mim Eu vou entrar O boss Cara, eu era tão bonito Eu não consegui tão bonito Eu não consegui tão bonito Hum Não O que é isso? Bom, mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, vocês baixem aí Vocês viram que tem bastante anúncio e coisa e tal Ah, mas é só falar Enfim, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso, beleza? Falou!